Muitos intelectuais da época moderna, defenderam o absolutismo. O primeiro deles foi Nicolau Maquiavel, que em 1513, publicou uma obra denominada O Príncipe, dedicada ao príncipe Lourenço de Médicis, na qual discorreu sobre a arte de conquistar e manter o poder. Na época de sua publicação, o livro foi entendido como um manual que ensinava o exército do poder. Entre outras recomendações, o autor afirmava, que para governar, é preciso ter sutileza, astúcia, certa dose de crueldade, e sobretudo, um exército bem armado. Maquiavel, referia-se a governos centralizados, e citava, como modelo a ser seguido pelos reis e príncipes, conquistadores do passado, que pela força das armas, submetiam os povos conquistados. Em sua tese, Maquiavel tentava crer, que as sociedades submetidas ao poder autoritário, tornam-se felizes, e que o governante, deve estar desvinculado de preceitos morais. Por outro lado, insinua, que o poder, seria amparado pela vontade divina. Se forem consideradas as ações e os sistemas característicos deles, parecerão acordes com os de Moisés, que teve um grande preceptor. Se o preceptor do patriarca hebreu foi Deus, como o autor afirma, podemos supor, que ele considera os outros príncipes, também inspirados pelo mesmo preceptor. Se Maquiavel apenas insinuou a ligação, entre o poder político dos reis e a vontade de Deus, um outro pensador, o católico Jaime Bossuet, foi mais explícito e afirmou, que o rei era absoluto. Porque havia recebido o poder diretamente de Deus, isto é, era rei por vontade divina. De acordo com a teoria do direito divino dos reis, questionar as atitudes do monarca, ou colocar-se contra as decisões do Estado, era revoltar-se contra Deus. Thomas Hobbes, e Hugo Brotius, também defendiam o governo absolutista, mas com outra argumentação. Afirmavam ser necessária, a presença de um governante absoluto para a manutenção da ordem do reino, pois, sem essa autoridade, que se sobrepunha à vontade de todos, as pessoas viveriam em estado de guerra. Em última análise, o monarca absolutista, era o guardião da paz e da civilização.